Música 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 Ia fazer o que? Engolir? Isso é sério, menina Estamos atraindo todas as forças do bem pra iluminarem a malhação Criar uma redoma A malhação vai ficar aberta Aberta Eu to sentindo uma vibração boa vindo haja vibração só que está precisando de um milagre então é um milagre que está chegando mas isso aqui continua uma amixaria de sempre que pobreza voltou acabou o estoque de gatos eu tenho tempo para correr atrás de homem meu bem olha nós em comum só raça humana se bem que isso pode ter certeza que tem subclasses diferentes casada no creias jura contra quem marco produtor musical produz disco debaixo do braço pra tocar em algum look não meu bem ele é braço direito de david giffen mas eu até penso em inglês de vez em quando não mas vocês sabem que eu nunca me dei muito bem assim com o terceiro mundo né eu só fui mesmo buscar o chato do dado que agora arrumou problema com meu pai de jacques hoje mesmo eu vou voltar com dado para os estados unidos não tem ninguém nesse barzinho que não é pobreza pronto obrigado tia não tinha pressa e os meninos iam treinar nos não está dor demais para trabalhar a dor passa as contas não exatamente sobre as contas nem precisa se você tivesse me dava e dos outros clientes eu cobro até quando o sacrifício até a minha hora chegar isso não é gripe completamente tratável você pode te ajudar se ele tem tanto meu filho pro teu pai eu morri o dia que fugi de casa e casei com meu tocador de bandolim bandido ele não suportou que eu desobedecer as ordens dele o cara vive dando ordens o tempo todo isso é ridículo agora cismou que eu tinha que trabalhar com ele aprender negócio de família nunca me perguntou se eu gostava meu filho esse tipo de pergunta atrapalha quem faz planos detalhados como ele ah tia se eu pudesse você pode continuar me dando sempre esses abraços gostosos vai ter um monte para você até o dia que ele te convencer e te levar para os Estados Unidos nem a pau dado teu pai sempre te convenceu tô fora não vai ter nada que me faça viver com ele não nem a falta de qualquer opção tem que saber o que está acontecendo com o meu irmão meu irmão tão lourinho tão limpinho nessa pocilga que que é isso hein gente imagina o dado não vai pensar duas vezes e ir correndo comigo para o aeroporto tem certeza será porque ele nem parece que é seu irmão ele não é assim dinheirista materialista juro não ele não liga pra grana mesmo ele não liga porque ele sempre teve tá meu bem não podia colocar uma roupa mais ou menos que ficava todo cheio de coceira leite só do melhor julie 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 minha amada não aguentou de saudade hein os estates é bom mas não mocota você engordou hein não é só seus olhos que é isso ai gente meu irmão nesses chiqueiros podia ter feito alguma coisa né pelo menos que que é isso tá tudo úmido aqui vai saber né porque dadinho aquele jeitinho zen nunca dorme sozinho né ou então jovem ele tava com medo no escuro né ô coisinha dá pra você fazer a mala do dado que eu não quero perder tempo pode ser olha se você acha que vai levar o dado eu acho que você vai levar um susto porque neguinho mudou muito eu acabo com essa revolta no tapa meu bem ele vai comigo hoje nem que seja na porrada